Abertura Agro-regras. Por que tudo tem regras? Então, por que não a revista Agro-regras? Agro-regras? Que ensina a trabalhar. É como tirar leite da vaca. Você tem que lavar as mãos, os braços, as mãos, com água e sabão. Você tem que lavar as tetas da vaca. Deixa o bezerro beber um pouco ali primeiro. Mas você tem que lavar as tetas das vacas com água. Depois você tem que colocar o polegar e o indicador, apertando e puxando os dedos. Os outros três dedos, um de cada vez. Um, dois, três, até o mindinho. Aperta aqui e vai puxando um de cada vez. Aperta e vai puxando um de cada vez. Aperta e vai puxando um de cada vez. Então, é os mesmos dedos para a datilografia. É os mesmos dedos para tocar o violão. É os mesmos dedos para tocar o teclado. É os mesmos dedos para... É, é também lá na roça, meu amigo. Tudo tem regras. É, é também lá na roça, meu amigo. Agro Regra. Mais um campeão de audiência com o programa. Revista Agro Regra. A revista que ensina a trabalhar. A revista que ensina a trabalhar. A revista que ensina a trabalhar. Aplausos Aplausos Não, o que eu quis dizer é bater as botas Bater as botas Taca na corrida, pula pra cima E bate as botas Aplausos É a mesma coisa, né? Marca um gol, sai correndo e abre os braços assim e tal, né? Já é diferente lá do agro, né? É uma comemoração do profissional. Também é uma regra, né? Cada comemoração tem um jeito diferente, é uma regra. Pode também, né? Jogador de bola lá na fazenda tirando o leite. É dois, três, quatro, cinco e aí o ganhador sai e faz a comemoração como se fosse marcando um gol. É, pode brincar também, né? Pode fazer o intercâmbio.